Vamos lá! As portas de plataforma em sentidos da terra e sentidos do barra fundo. As portas de plataforma aqui, linha 3 vermelha. Logo logo eles vão entrar na estação Barra Funda, que é um tráfico com a outra empresa, a empresa do sistema CPTC, que é a fabricante do trem. O metrô aí chegando e nós vamos entrar aqui. As portas de plataforma em sentidos do sistema CPTC, que é o fone do nível fone e cabo de aço. Gente, com ele você dá freio, com ele você dá pausa, vai testar na hora, compatível com qualquer aparelho. Gente, eu estava vendendo esse fone a 10. Eu vou fazer o fone a 10. Eu vou fazer uma promoção, gente. Pega aí, 5 reais, vai levar o fone com microfone e cabo de aço. Com ele você dá play, dá pause, testa na hora, compatível com qualquer aparelho. Fone com microfone, cabo de aço, testa na hora aí. Camada, defite aí, nós, o dedo. Mais alguém aí, pega um, é três, dois por cinco aí, ó. Vita, cordão, chaveiro. Só chama o vendedor e levanta a mão. Você fechar aqui, o rapa está rodando todo mundo. Alguém mais aí, chaveiro. Mais alguém aí, ó. Pega um por três, dois por cinco. Chaveiro da nave, da ordem. Mais alguém? Próxima estação. Next station. Cardão Açaí Atacadista. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit no lado esquerdo. Alguém mais? Juntos contra o coronavírus, o uso de máscaras é obrigatório para todos, adultos e crianças. Alertamos que a máscara deve estar bem ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca. A limpeza do metrô. O metrô também depende de você. O metrô limpo é melhor para todos. Colabore. Mais uma grande para a山. Cabeza do ahllão. Abradura do ar. Ar curious. Os barulhos da nave. Eu priests favorita para a minha mão. Pessoal, por conta disso, em vez de estar ficando aí o pessoal em cima de uma cadeira de roda, perdeu suas duas pernas. Pessoal, o Caio, gente, não está recebendo nenhuma ajuda financeira, nenhum benefício do governo. Pessoal, sempre que eu posso, eu ajudo o Caio da maneira que eu consigo. Próxima estação, na Station, tá a tua pé, acesso a CPT, Access to Train Service. A única maneira, gente, que eu pude estar ajudando o meu amigo Caio, foi estar tirando um dia, pessoal, meu de trabalho. Pessoal, foi estar vindo aqui com ele dentro do coletivo, pedindo ajuda aí, pessoal. Utilize o aplicativo Metroconecta para informar ocorrências de delitos, vandalismo e comércio ambulante nos trens e estações. Eu sei que ninguém tem nada a ver com isso, ninguém tem nada a ver com os problemas de ninguém. Pessoal, mais atento que Deus voltar no coração, gente. Poder estar ajudando. Um lanche, uma bolacha, pessoal, uma fruta. Pessoal, vou estar passando com ele pelo corredor, gente. Aqueles que puderem, pessoal, tá ajudando. Pode levantar a mão, tá, pessoal? Vou até ao seu lugar. De coração, amados. Qualquer ajuda serve, tá, gente? Um lanche, uma bolacha, pessoal, uma fruta. Pessoal, qualquer ajuda aí, tá, gente? De coração, pessoal. Pessoal, qualquer ajuda aí, gente. Será que tem mais alguém, pessoal? Peço desculpas, tá? Não ter atrapalhado aí a viagem ali. Pessoal, ter atrapalhado aí, gente. Pessoal, ter atrapalhado aí. Pessoal, ter atrapalhado aí, gente. Depois de pastis, você vai��esa aí, gente. Você vai ter atrapalhado aí. Sim, sim. A integração é a polícia. E aí só ficou o dia muito mais feliz. E é o que ele faz. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou encerrar o vídeo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, se inscreve no canal, ative o sininho, ative o sininho, ative o sininho.